Olá, viciados! Estou eu de novo aqui. Olá, gente! Eu comprei um iPad no Mercado Livre por R$ 1.550, tá? O valor dele é bem importante eu mencionar nesse vídeo, porque no site da Apple ele se encontra hoje no valor de R$ 2.000, ou R$ 2.500, peraí, dependendo do modelo que você pegar. Então, eu peguei o modelo de 32GB, que é o mais básico dele, somente com Wi-Fi. Eu vou fazer um unboxing, vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, eu tirando esse aparelho da caixa e a minha... E aí 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 Eles também tem no iPhone, mas no iPad é prático também, só lá fazer pagamento. Ele não é nem o iPad Air 1, nem o iPad Air 2. O iPad 2017 que também não é o iPad Pro, é o iPad que fica ali no limbo. As pessoas raramente veem ele e quando veem, só veem pelo preço. Então, vale a pena ou não vale a pena? Essa é a questão. Para mim, vale a pena pelo valor dele, que não é barato, mas também não é extraordinariamente caro, que nem os outros iPads, e ao mesmo tempo eu consigo fazer bastante coisa. E é isso, se tu gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta aqui no vídeo, compartilha. Se tu gostou do vídeo, é isso aí então, né? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, com seus amiguinhos ali, comenta alguma coisa e quando tiver tempo eu faço um review mesmo, mesmo, mesmo. Isso é o iPad Air 2, que é o iPad 2017. Beijo. Que pena.